Música 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 Abro o meu coração Música Recheado De alegria Música A quem veio Ao salão Para vir A cantoria Música Abro a Minha garganta Música Para dar palavras Amigas Música A quem toca E a quem canta E a quem gosta De cantinhas Eu abro Música Eu abro o meu encanto Música 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 Sou o retrato mais perfeito da cultura açoriana. Abro uma imaginação para me planteir inteira. Enjeitou-me o coração ao joão a jovem vira. Eu vou abrir o meu horizonte e dar-te a minha mão certeira. Para este aperto ser a ponte entre São Miguel e Terceira. Eu vou abrir sem queixar-me. O nariz já vou saber. Para cheirar o perfume deste povo da Terceira. Eu vou abrir o meu postigo para esta maravilha. Porque no peito eu trouxe comigo os cantadores todos da ilha. Esta ideia eu promovo. E em estes de primazia. Também se não fosse o povo não havia cantoria. Sem o povo que apareceu, cantar seria uma asneira. Era como só um bato, o meu. Sem o João a jovem vira. É o povo que nos sustenta. É a paz que nos acalma. E é o povo que nos acalma. E é o povo que nos alimenta e nos acalma. Ver o povo com atenção. Em São Miguel ou na terceira. Faz o nosso coração. O povo que nos acalma. E é o povo que nos acalma. Vemos que nos acalma. E mais que outra vez É o que dá vontade de cantar Cada vez mais para você A cantoria sem pessoas Perde todos os encantos É como um império sem cruas E uma igreja sem santos O povo é que é a glória E sem povo não temos fé É como se a praia da vitória Não tivesse um juiz Tu estás firme no teu posto És um poeta de primeira Que já conquistaste o gosto Do povo daí Filha terceira Temos tudo ficar voltar A este torrão adorado Só que às vezes tenho o azar De ver-te ter ao meu lado Fecham com ele Lê-me em sarilha Se não queres Vir para a terceira Podes ficar Podes ficar na tua coelha Que a gente tem cá Podes ficar na tua coelha Têm mentos no quartel Mentos para escolher Ajei-se o dano de São Miguel Põe-vos e estúdulos a mexer Ajei-se o dano de São Miguel Tu vens para o nosso quartel Respeita a nossa tanque Que os soldados de São Miguel Não prestam para ir para a guerra Nós servemos para a luta Mesmo que a guerra caia E viemos da repruta Ajei-se o dano de São Miguel Eu conheço a tuaia Mas o Esteves se aguenta Que tu para lutares Vó praia Tens que comer muita pimenta Algoios da praia Eu apanho Quando venho a esta terra E alguém não tem tamanho Nem sequer para fazer guerra Na praia a guerra é feia Cada soldado tem uma seta Porque a praia tem muita areia Para a tua carreira Na praia a guerra é feia Como estás a calcular? Vocês aproveitam a marinha Para fugirem para o mar Tu vê se não és cruel Para não levars tiros aos molhos Que os soldados de São Miguel Tenhem muita areia Nos olhos Oh José não tens razão Na cantiga que é Que desmaia Que o qualquer lugar Para um fim de dama Lega o arre E o da praia Que o qualquer lado E o que o o abanho A gente vai A gente vai A gente vai E a gente vai Para não lhe dares desvio, foi graças a soldados da praia, que Portugal nunca caiu. Grandes soldados, foi aqueles, lutaram de troco-num, E só foi porque nenhum deles, José era como mim. Foi na praia que se fez, da bandeira nosso farol, Se fosse à espera de vocês, estávamos a falar espanhol. Não era livre, pior, falar espanhol, talvez, Se calhar seria melhor do que falar jamais. Jamais Tu acertaste desta vez, Vou sublinhar essa folha, Entre o espanhol e o jambolês, Veio de ouvir a arte, Veio de ouvir a arte, Veio de ouvir a arte, Desde que nos entendemos, Porque a nossa pronúncia, É o melhor que nós temos. Vocês falam jambolês, Por iscos mal acompanhados, A gente luta com vocês, Mesmo de olhos fechados, Mesmo de olhos fechados, Estão-nos a brigar. Já têm um rabo torto, Não há mais nada para entortar. Já temos um rabo torto, Mas somos um povo cruel, Que manda um soldado morto, Que manda um soldado morto, Para a ilha de São Miguel. Muito para lá voltar, Para ter a sua glória, Mas primeiro a resolver, Quem é da praia da vitória. Nós a cantar, Somos soldados, Em defesa da nossa terra, E temos de estar preparados, Para a paz e para a guerra. É o propósito, Afinar, A cantar neste será, A cantar neste será, Brincando igual, Brincando igual, Por igual, Com nossa imaginação, Mas sabes que és especial, E tenho-te no meu coração. Também estás no meu coração. Também estás no meu coração. Por isso, Neste será, Te saúdo, Mais uma vez, Que eu sempre sonhei, Apertar a mão, A um soldado, Apertaste, Meu rapaz, Meu rapaz, Apertaste, Meu rapaz, Música Meu rapaz, Meu rapaz, Meu rapaz, Hoje em vivo Cada vez que atuamos Vezes mal e vezes bem As cantigas que cantamos Por esses poucos ao ano São tiros que disparamos Mas que não matam ninguém As horas já estão calmas Já está mansa a maré Resta perirá jamas Aos sentados e de pé Vem em uma sal Vem de palmas A pôr a pancará o José Eu peço-vos desta banda Que vê em outra alvação A cada homem que comanda A guitarra e o violão Pela saúde do pão A pôr a pancá 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 Obrigado.